Ei, gente! Último dia em Buenos Aires. Último dia na praça onde eu gravo os vídeos. Último dia indo pra faculdade, pra universidade. Último dia desse período de julho. Eu tirei o sobretudo pra gravar, mas tá muito frio. Aqui a temperatura tá 11 graus. E a gente tá nessa praça perto do hotel, onde eu caminho todos os dias pra ir pra universidade fazer o doutorado em psicologia. E eu queria conversar com vocês hoje, essa praça aqui, vocês estão ouvindo os latidos, porque essa praça, as pessoas desse bairro, elas trazem os animais, os goldens, os húbridos, os animais pra poder passear. Aqui na Argentina tem muitas praças. E eu queria conversar com vocês, por que a sua vida não sai do lugar? Eu tenho feito uma série de vídeos falando sobre isso. As pessoas que vão ter o sucesso na vida são aquelas pessoas que sabem lidar com a frustração. São as pessoas que sabem lidar com as dificuldades. Todas as pessoas, elas passam por sete fases. Vou usar o que eu aprendi aqui do Davi Maldavski, que é aquele que abre as fases do Sigmund Freud. E ele cria a fase da libido intrasomática, que o ser humano está até 40 dias de vida. E ele continua estudando as fases abertas do Abram. Então, o Freud, ele falou que nós temos só a fase oral, anal, fálica, o complexo de édipo, o declínio do complexo de édipo, a instituição do superego, a fase da latência e a fase genital. O Freud falou das fases pré-genitais e a fase genital. Isso até 11, 12 anos de vida. O Abram vem e fala, ele abre a fase oral 1, oral 2, anal 1, anal 2, fálica genital e uretal. E o Davi Maldavski vem e fala da fase intrasomática. E o que é isso trocando em miúdos na prática da vida das pessoas? Tem pessoas que elas têm ainda comportamento como se elas tivessem até 40 dias de vida. Elas ainda estão fixadas no coração e no pulmão. O ser humano, quando ele nasce, ele precisa continuar desenvolvendo o coração e o pulmão para se constituir na vida. O ser humano é o único ser da Terra que precisa do outro para poder se constituir. É um ser racional, é um ser que tem inteligência, é um ser que tem a linguagem. A gente lembra para vocês que a linguagem não é mais na área de broca, sabe? Porque a área de broca, esse cientista que no século passado, no início do século passado, junto com o INERC, eu não sei falar o nome do outro, ganharam o prêmio Nobel, falando que a área de broca é um local no cérebro da linguagem. Hoje a gente já sabe, pela neuroplasticidade, que a linguagem está em todo o cérebro. Então, eu queria convidar vocês, a partir de agora, nós vamos falar muito do Davi Maldavski, que eu estou num período à frente, eu já aprendi mais. Então, vai ter um vídeo que eu vou fazer com as fixações das fases. Eu aprendi isso na aula que teve sábado, uma aula extra, do método do ADL, e eu quero convidar vocês a aprenderem isso comigo. E aí, quantas vezes você vê pessoas se comportando como se elas tivessem dois anos de idade, se comportando como se elas tivessem três anos de idade. E aí, o Freud, ele fala das fixações, ele fala da fixação oral, da fixação anal, da fixação na fase fálica. Mas aí, nós vamos fazer um vídeo explicando passo a passo. Mas esse vídeo eu vou fazer lá no Brasil, no meu escritório, no meu instituto, porque eu vou aproveitar esse saber já para as aulas que eu vou dar agora no dia 21, 23 e 28. Eu vou aproveitar já esse saber do doutorado em psicologia, porque não é à toa que eu estou estudando. Chega para cá um pouquinho, José, que está batendo sol no meu rosto. Não é à toa que eu estou explicando. José está gravando vídeo para mim, que eu não tenho tripé, que na Argentina a gente não trouxe tripé. Então, eu vou aproveitar esse saber de tudo que eu aprendi já para implementar nas aulas do Instituto Cássia Rodrigues da Formação em Psicanálise. Porque eu vim estudar para fazer o que Michel Foucault falou. O saber tem que circular. Então, eu convido você a estar comigo nas aulas online, no dia 21, 23 e 28. 21, 23 e 30, desculpa. As aulas vão ser o perfil das pessoas que conseguem sobreviver às dificuldades da vida. Aquele perfil do pai da logoterapia, o Victor Frankfurt, que fez aquela frase, encontrei prazer, ajudando pessoas a ter prazer na vida dele. E ele perdeu a esposa, perdeu a família no campo de concentração lá do Holocausto na Alemanha, foi para os Estados Unidos e criou a logoterapia. Por que tem pessoas que conseguem sobreviver às perdas e tem outras que simplesmente se destrói nas perdas? Nós vamos ensinar esse perfil no dia 21 de agosto. Nós vamos falar, dia 23, da segunda doença que mais mata no mundo, que é a depressão. A depressão não mata das doenças dela, que a depressão, na verdade, é uma doença psíquica, que atinge o cérebro. A depressão mata das doenças em torno, da comorbidade que a gente fala. E no dia 30, nós vamos falar por que tantas pessoas adoecem. O mais incrível que eu vi, eu vim aqui pra esse doutorado, segundo período, muitas pessoas na minha sala de aula adoecem. Aí vocês devem estar falando, é o clima que é frio demais. E por que tem algumas que não adoecem? Por que tem algumas pessoas que a imunidade dela é mais resistente? Por que tem pessoas que têm a doença e sobrevivem à doença? Então é sobre isso que a gente vai falar. Tudo à luz da neurociência, tudo à luz da neuroplasticidade, tudo à luz da neurogênese, tudo à luz de entender os neurônios, a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, a ocitocina, que é o neurohormônio do amor, por que a maternidade não é inata, por que a mãe não tem o instinto paternal. Nós vamos falar isso agora nesse mês de agosto. O mês de agosto é separado pra aprender essas coisas junto com a neurociência. E eu também convido vocês, tá comigo, dia 26 e 27 de agosto, na nova turma de psicanálise. Chega aqui, José, o sol tá batendo no meu rosto. No dia 26 e 27 de agosto, nós vamos ter a nova turma de psicanálise, que são dois encontros mensais. Durante 30 meses você vai aprender sobre o saber da psicanálise, lembrando que a psicanálise é um tripé. A formação teórica, a análise, você tem que passar pela análise, que o primeiro inconsciente que você tem que ver é o seu inconsciente. Esse é o saber do Sigmund Freud. Ele é o detentor desse saber da psicanálise. Todas as pessoas continuaram escrevendo, mas foi ele que escreveu os 24 compêndios e vários artigos. E a psicanálise também tem que ter o paciente piloto. Você só dá conta de poder atender o paciente piloto depois que você foi atendido, que você viu o seu inconsciente. Senão você faz conta da transferência, você coloca no paciente aquilo que é seu. E você não pode. É o paciente que tem que colocar em você as transferências. E uma questão, eu estou abrindo no Instituto Cássia Rodrigues as aulas presenciais só pra região sudeste. Por quê? Por que essa questão? Porque a região sudeste fica próxima ao Espírito Santo. Não é barreirismo, não é discriminar. É só por proximidade de quilômetros. Porque a psicanálise precisa de dedicação. E eu convido você da região norte, da região centro-oeste, da região nordeste, da região sul, procurar escolas na sua cidade. Porque a psicanálise é um curso presencial, que você estuda muito, que você tem que fazer análise, você tem que ter paciente piloto, você tem que ser supervisionado pelo psicanalista mais experiente. E não dá como fazer isso se você mora muito longe. Senão você tem que ter um processo de imersão. Igual eu vim, estou 20 dias aqui na Argentina. E a psicanálise, você não precisa ficar nesse processo de imersão. Tem várias escolas no Brasil que você pode estudar. Então eu convido você só da região sudeste. Vim estudar comigo ou nessa turma 26 e 27, segunda e terça, ou no dia 30 de novembro, que começa a nova turma sábado. Então, não é discriminando nenhuma região. Porque o Brasil é muito grande, e como é muito distante. Então eu quero as pessoas de próxima do Instituto. Do Vitória, da Grande Vitória, do Espírito Santo e da região sudeste. Fechou aí. Sem preconceito. Nós temos que ser maduros para entender isso. Agora, se você quer estar comigo, nas minhas aulas, qualquer parte da terra você pode estar. Que aí é online. Online você pode fazer dentro da sua casa, de frente do computador, de frente do... de frente do seu smartphone. Mas a psicanálise é presencial, não é online, não é à distância. E a psicanálise é algo muito sério. Porque você depois vai se tornar um profissional que vai ajudar pessoas que sofrem e fazem sofrer. E pessoas que sofrem e fazem sofrer acabam destruindo a humanidade. Então é por isso que eu convido você a estar comigo. o telefone 2799-505-1960. 2799-505-1960. Beijo, beijo no coração. Beijo à praça. Beijo à praça aqui de Buenos Aires. Beijo esse local que me acolhe duas vezes por ano. Beijo a todo mundo. Beijo a José que está fazendo esse vídeo. Meu tripé. Hoje o meu tripé é o José. Obrigada a todas as pessoas de Buenos Aires que me acolheram. Beijo.